Música Padeiro, cozinheiro, apresentador de TV, empresário. Olivier Anquier nasceu na França, mas entre idas e vindas já está no Brasil há quase 40 anos. Hoje tem três restaurantes em São Paulo e uma padaria. Decidiu tirar um período sabático da televisão e deixou o programa que apresentava havia 20 anos. Antes de ficar famoso na cozinha, Anquier foi modelo, teve oficina de restauração de automóveis antigos e pensou em abrir uma pousada. Apaixonado pelo jeito de ser brasileiro, decidiu mudar para cá de vez depois da morte de seu pai em 1989. Nesta conversa, ele fala dos empreendimentos, da filosofia da boa mesa e da vida em família. Olivier Anquier, muito obrigada por nos receber, não só na sua casa, mas na sua cozinha. Que privilégio. É, da cozinha e da minha casa. Exatamente, na cozinha e da sua casa. Muito obrigada por nos receber aqui. É um prazer em receber vocês. Mas a tua história no Brasil não começa com cozinha. Você chegou aqui... Como turista. Cheguei como turista em 79, dezembro de 79, 20 anos, jovem, solteiro. E cheguei pela porta que faz chegar o que recebe a maioria dos turistas internacionais até hoje aqui no Brasil, que é o Rio de Janeiro. E aí, descobri essa cidade, descobri esse povo, descobri essa cultura, essa cidade maravilhosa. Me encantou muito. O que me fez ficar foi justamente as pessoas, a maneira de enxergar a vida do brasileiro. Que eu achei muito mais próximo da minha personalidade, daquilo que eu queria da minha vida, que aquilo que eu tinha vivido até então. E aí, com quanto tempo? Você falou que foi em algumas semanas, assim. Três meses. Três meses? É que eu cheguei em dezembro e, no final de fevereiro de 80, eu veio para cá, para São Paulo, justamente, para passar do estado de turista a sobrevivente dentro de um país que eu estava escolhendo e é onde eu tinha que começar a minha vida. E para trabalhar até hoje é aqui em São Paulo. E esse sobreviver começou como? A sobreviver começou de uma maneira engraçada e improvável. Eu não falava nada de português, né, claro, absolutamente nada. A não ser o Brigadou, Copacabana, a francesa, né, e pronto. Eu fiz um amigo lá, que foi o meu primeiro amigo no Brasil, que era vice-consul da França, no Rio de Janeiro, na época, o Patrick. E quando eu cheguei no Patrick, eu falei, bom, Patrick, está claro que eu estou querendo ficar aqui, mas eu não falo a língua, eu não tenho uma profissão suficientemente consistente para eu poder bater na porta de qualquer empresa para pedir emprego. E, além disso, eu sou, daqui a pouco, ilegal. No que diz respeito ao trabalho, eu tenho um amigo francês, fotógrafo em São Paulo, fotógrafo de moda. Por que você não faz modelo? Eu falei, modelo Will? Não precisa falar, pelo menos. Exatamente, modelo Will. Sabe, nunca tinham me colocado na franja do espelho, assim. Eu acho que poderia ser modelo, não. Além disso, bota um pouco de preconceito em cima da profissão. Não, não tem nada a ver, não, mas pode até ser que não tem nada a ver com a sua personalidade. Agora, uma certeza eu tenho, você não precisa falar. Argumento indestrutível. Eu falei, é verdade. Bom, então vamos tentar. Então, liga para o teu amigo e tal, e vamos ver se a professora me permita sobreviver o tempo suficiente para poder, então, um, comer e poder aprender a língua. Porque a primeira coisa que você tem que aprender, você tem que fazer, quando você quer, quando você é imigrante, é a língua, poder se comunicar. Então, foi assim. E, afinal das contas, essa profissão eu fiz durante nove anos. E aprendeu a se comunicar tanto, que passou a se comunicar aí para milhões de pessoas. Você viu? Como é que foi? É muito louco isso, né? É muito louco. Como que é muito difícil a gente prever o futuro e projetar, ah, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, tá bom, desejo de querer fazer é uma coisa. Agora, a gente percebe que ao longo do caminho, né, acontece tantas coisas que te levam para outros caminhos, que constroem a sua vida de uma maneira surpreendente e imprevisível, afinal das contas. É estar aberto também para o que o mundo oferece, né? Totalmente. Você estava permanentemente aberto. Eu estava, eu acho que eu estou até hoje. De uma forma diferente, mas eu acho que até hoje eu tenho essa particularidade de abraçar e de, enfim, de seguir caminhos que não são necessariamente tão evidentes. E você sente que São Paulo também te abraçou? Aliás, você mora num lugar lindo, né, no centro de São Paulo, que é o lugar mais parisiense que tem aqui. Parece um pedacinho de Paris no centro de São Paulo. Então, qual é a semelhança, além disso, que você falou, dessa região com Paris, que faz com que eu mora aqui, é que a região de São Paulo que é a mais, que tem as características próprias de uma vida urbana. Eu sou profundamente urbana. Eu gosto da cidade, eu não finge que eu gosto, eu não finge que eu estou na cidade por obrigação. Eu estou na cidade porque eu quero, porque eu gosto. E o que significa estar na cidade? Primeiro, significa não ser isolado num gueto. Começa ali. E o único lugar de São Paulo que não é um gueto, onde você tem a alma da cidade, você tem a história da cidade, é o centro, é o seu coração. E onde, no cotidiano, você tromba na rua, porque aqui você anda na rua. Não, o centro é perigoso, o centro não. O centro, você anda na rua. Nós não temos, Adriana e eu, nós não temos carro. A gente tem um carro na galáxia para ir para o sítio, mas não é para circular, a gente circula a pé. E na rua, você está em permanência trombando com gente de tudo quanto é lugar, tudo quanto é origem, tudo quanto é nível social. E isso é ser urbano, isso é enriquecedor. Isso é vida, vida na cidade. E é por isso que a gente está aqui. Você se sente brasileiro mesmo, de alma? Eu não me sinto, eu sou, há 10 anos já. Eu cheguei francês, hoje eu sou brasileiro de origem francesa, porque é diferente. Sutil a diferença. Mas a história, a sua história, você está aberta para o mundo, e por mais que você diga assim, sou muito urbano, no começo, você teve ali um refúgio, digamos assim, um lugar mais isolado. Por exemplo, Jericoacoara, o litoral de Santa Catarina, que não eram lugares tão urbanos assim. O que é que foi a escolha ali, para deixar claro, são os lugares que você montou seus primeiros restaurantes. Por que aquela escolha? Como é que isso aconteceu também? Eu quis realizar, vamos dizer, um sonho de gringo. Encontrar em algum lugar do litoral brasileiro uma colher de chá de paraíso. Sabe aquela coisa? E nessa colher de chá de paraíso, construir uma posada. E aí, imaginar a vida na beira da praia, com os dedos dos pés abertos, assim, sabe? Uma coisa assim, essa ideia de vida, um pouco passiva, que não corresponde nem um pouco à minha personalidade. É engraçado como que a gente pode ter uma personalidade e em determinados momentos da vida, a gente pensar de uma maneira completamente oposta ao que é a nossa personalidade. Esse foi o caso. Mas também movido pela intenção de viver uma aventura. Aí eu voltei para o Brasil, com minhas pequenas economias, comprei uma rural 68, tracionada. Lá em Campoerê, comprei o extremo oeste de Santa Catarina, onde o vento pega a curva. E aí trouxe para cá, reformei, e aí fiz uma viagem de três meses e meio por todo o litoral brasileiro, com essa rural, e vi tudo, conheci todo o litoral brasileiro, até que um momento teve que parar. E eu escolhi de parar, e Géricocó, quando eu cheguei de Géricocó, que eu descobri de Géricocó, foi sensacional aqui, não tinha ninguém. Uma loucura da vida, mas que foi importantíssima. E aí, em vez de uma pousada, a realidade me levou a fazer o meu primeiro restaurante. E como é que era já essa sua afinidade com a cozinha? Ou era aquela coisa de que, ah, cresceu vendo as pessoas cozinhando em casa? Que é aquele imaginário nosso, né? Todo francês sabe cozinhar, a gente tem essa ideia. A diferença é que tem uma pronunciação um pouco mais forte na nossa família. A nossa família, a parte do meu pai vem do centro da França, da região do Vale do Rio Loa. E a minha mãe, da região da Brie. A Brie, que é a região do queijo brito. Antes de ser um queijo, é uma região da França. E na família do meu pai, tem um atranhamento muito forte com a gastronomia. Tem uma filosofia de família em volta dos prazeres, dos momentos. Os momentos da culinária pode gerar. O meu pai, todo domingo, por exemplo, o almoço dominical era feito pelo meu pai. E aquele molho? Tinha mesmo o molho do seu... A irmã dele, a minha tia, a tia de Géricoc, que era a detentora do segredo familiar, do molho da família. E que aí você trouxe com tanto sucesso para o restaurante aqui em São Paulo, já depois. Exatamente. Então, desde pequenininho, esse domingo, ou domingo, era o dia de... Sabe, nas cozinhas francesas, de casa francesa? A cozinha é a alma da casa, né? Acontece tudo aqui. As alegrias, as tristezas, tudo aqui. A filosofia, vai tudo junto. Tudo, a tapa da orelha, tudo aqui. E então, a mão de obra para ajudar meu pai na cozinha, e no domingo, era o meu irmão e eu. Então, deixa eu explicar. A gente odiava. Odiava, moço. É grato até hoje, né? Exatamente. E aí fui, bem depois, né? Quando eu peguei meu destino, que eu coloquei meu destino aí na palma da minha mão, que eu fechei a mão, coloquei no coração, que eu fiz a partir de agora, sou eu que vou cuidar de mim, eu tinha 16 anos. Foi a partir daí que eu descobri a magia de saber cozinhar. O quanto você é diferente dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, por mais pequena que ela seja, quando você sabe cozinhar, você é diferente. Você se destaca, você vira um... Eu descobri isso. Pela vida, né? E aí que eu entendi muitas coisas, justamente, dessa filosofia de família. Foi aí que eu percebi que eu tinha me impregnado dessa filosofia de família, que eu carregava ela. E exatamente essa filosofia de família, que durante 20 anos eu apresentei aos meus telespectadores brasileiros com o Diário da Olivia. E aqui também tem os restaurantes. A gente vai falar mais aí dessa sua filosofia de cozinha, de vida. filosofia de vida. Mas é daqui a pouquinho. No próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com Olivier Anquier. A cozinha, como você ressaltou no bloco anterior, termina dando, quem sabe, cozinhar atrás, né? Agrega, traz para perto. Eu tenho enorme privilégio. E justamente a magia da cozinha, e com certeza, muito da minha personalidade, da minha necessidade, que isso que me fez escolher no Brasil é de comunicar o gosto de gente. O gosto de gente, o gosto de trocar. E a minha maneira de chegar, a minha maneira de me aproximar, a minha maneira de me colocar na frente das pessoas, independentemente da origem da pessoa que está na minha frente, de me colocar à altura dela, para justamente poder ter uma fluidez na troca. A cozinha, então, é, para mim, para isso. Uma ferramenta. É uma ferramenta. E, então, o Diário de Olivier que eu criei, ele é exatamente o exemplo disso. O Diário de Olivier, quando eu criei esse produto, esse programa, a culinária, todo mundo pensa que é um programa de culinária. Mas, afinal das contas, a culinária, ela é secundária. Quer dizer, ela é primordial para eu atingir aquilo que eu quero, conhecer gente. Quer dizer, para mim, a culinária, no Diário de Olivier, ela é uma chave, ela é um passaporte. Ela me abre a porta da intimidade, do contato com a pessoa, para aí eu pegar aquilo que eu quero, essa relação com as pessoas, e aí essa troca, e aí receber as histórias das pessoas. Eu sou um contador de histórias, e para contar histórias, você tem que saber e buscar as histórias. E as histórias você pega com as pessoas. E para elas te oferecerem, você tem que ser sincero. Então, mais ou menos, aí nessa atitude, explica um pouco a minha personalidade, o que eu busco, e a culinária é importante, é uma ferramenta para chegar ao meu destino. E que te trouxe a esse destino até aqui, até agora, vem levando, né? E levando para onde vai mais levar esse destino, vai levar, inclusive, para uma casa nova, com um programa novo de televisão. Mudou aí de emissora. Mas tem uma coisa também que você optou por dar uma pausa nessa vida corrida de televisão, com o nascimento da sua neném? Fez parte, mas não fui o único. A minha, esse ano sabático, vamos chamar, de televisão, tem a ver com a Olivia, o nascimento da Olivia, um momento mágico, né? Com os meus negócios. No mesmo ano, eu abri dois negócios em plena crise, né? Abri dois negócios aqui no centro, né? O ST Rooftop e a padaria Mundo Pão na Praça da República, no mesmo prédio. Então, uma necessidade de estar presente fisicamente, né? Para tocar isso no seu início. E terceiro, eu acho que uma necessidade de mudança. Fazia 20 anos que eu estava na mesma casa, quase. Eu não mudei, as pessoas mudaram. Então, 20 anos, é muita vivência, muito conhecimento, muito envolvimento, é muita coisa que, por isso que eu falo, eu não mudei, as pessoas mudaram, que as pessoas que mudam não sabem. Talvez não valorizem, talvez tal, tal. Chega uma hora e fala, peraí, eu tenho 58 anos, eu não tenho que provar mais nada para ninguém, nem mesmo para mim. Perfeito eu não sou, mas eu tenho que passar por algumas situações que não... Passei da idade. Então, tem que ter a coragem, né? Porque não é todo mundo que sai de uma televisão assim, né? Todo mundo quer entrar na... Se segura e tal. Só que a minha vida não é televisão. Minha vida é outra coisa. A televisão faz parte, é uma das coisas. Então, em frente a isso, eu decidi efetivamente de dar valores àquilo que, para mim, naquele momento, tinha muito valor. Minha filha, meus negócios. E a gente vai ver lá na frente. Vamos lá. É, a gente vai esperar para assistir e continuar tendo essas lições de filosofia no final das contas. Já aprendi, não é só uma lição de coisinha, é lição de filosofia. Você falou que abriu aqui a Mundo Pão, né? A sua padaria nova. Mas, quando você veio para São Paulo, para se estabelecer mesmo em São Paulo, seu início nessa área mais gastronômica foi justamente com padaria. Não, em São Paulo. Em São Paulo, fui padaria. Mas fui depois de Jericoacoa, o meu primeiro restaurante. Fui depois de Florianópolis, onde eu teve o meu segundo restaurante, uma laica, onde fui concebida a minha primeira filha, que hoje tem 25 anos. E que essa notícia, essa realidade, gerou uma mudança de vida total, né? Primeiro filho, não é que conscientemente você toma a decisão de você ter imediatamente noção que a sua vida vai ser diferente. É subconsciente isso. Mas esse subconsciente te leva a você entender que daqui para frente você não vive para você, não. Você vive para os seus filhos, para aquilo que é o maior projeto da gente. E nisso, de uma forma natural, essa necessidade de construção segura me levou a tomar consciência daquilo que eu tinha no boso, que era meu, que faz parte da minha herência, que é a bandeira profissional da família durada da minha mãe, que é a panificação, e aí de fazer a primeira padaria francesa aqui em São Paulo. Então, isso é curioso, porque a experiência da sua mãe já tinha padaria na Austrália, né? O que é que foi o mais chocante para você, para estabelecer, quando você diz assim, a primeira padaria tipo francesa em São Paulo? Quando eu cheguei em 89 aqui no Brasil, o filho de família padeira, francês, Estou acostumado a comer pão a todas as etapas de todas as refeições, a vida inteira. Cheguei aqui no Brasil, descobri o pãozinho francês, maravilhoso, mas é um monoproduto. Então, quem fala monoproduto, fala em monotonia. E a gente não está, eu, pelas minhas origens, não estou acostumado a isso. Então, está delicioso, até um certo tempo, até um momento, será que ninguém vai fazer padaria com diversidade e tal, tal, tal. Aí, justamente com essa consciência, minha filha, tal, 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 falei, então ninguém fez, agora eu vou fazer. E aí, a constatação maior é exatamente isso. As dificuldades que a minha mãe tinha na Austrália, para fazer aceitar o produto, quando eu decidi fazer, levantar essa bandeira profissional familiar, eu olhei no meu entorno, depois de mais de 10 anos de Brasil, falei, bom, os problemas que a minha mãe teve, eu não vou encontrar aqui, o povo latino, católico, comedor de pão, vou entender. É isso. E o pãozinho francês, que não é francês, né? Ele não deixa de ser, pela sua história, como é que é que esse pãozinho veio a ser o pão do Brasil e veio a ser, a se chamar, pão francês. Porque está diretamente ligado à popularização dos pães de farinha branca na França. Que os pães de farinha branca eram pão, até o início do 20º século, era destinado exclusivamente à nobreza e à burguesia. Então, o pãozinho francês foi criado neste momento. O Brasil, na época, o olhar do Brasil era para a França, o raio era a França, especialmente Paris, então, os grandes nababes brasileiros da borracha, do açúcar, do minério, tal, esse top da pirâmide brasileira, que viajava na França, em Paris. E aí descobriu esse pãozinho chique. Vamos trazer o blamu para cá. A baguete e tal. E então trouxeram essa imagem, trouxeram esse desejo de ter esse produto em casa. E quando voltava, contava para os padeiros. Faz um pão português, faz um pão assim, faz um pão assado, tá, 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 a casquinha fina, fina, dourada, tá, 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 e aí inventaram uma receita 100% brasileira. Não, mas por que 100% brasileira? Tem farinha, tem água, fermenta, é. Mas a maneira de fabricar manipulação é completamente diferente, inclusive, para um padeiro francês, uma heresia. Mas funciona. É um pão bom e genuinamente brasileiro, mas de inspiração francesa, por isso que ele leva esse nome. É, Olivier, né, vem ali uma ideia francesa, mas é genuinamente brasileiro já, ponto. Pronto. Mais ou menos isso. E só uma coisa, você realmente sempre se envolveu, você realmente sempre se envolveu, desde aquela produção do início até o último, absolutamente perfeccionista. Não dá para mentir. Não dá para mentir. No meu programa, vocês me fazerem umas perguntas, ficaram assim tal. Por quê? Porque eu tenho um envolvimento. Envolvimento é por isso que você fica há 20 anos no mesmo canal, com o mesmo produto, sempre no topo e puxando, inclusive, todo mundo, porque tem sinceridade, e a sinceridade só tem quando você se envolve. E você tem muita paixão mesmo, não faz? Ah, tem, tem. Tem que ter paixão daquilo que a gente faz, senão é falso. Eu acho. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada. 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 Eu. Obrigado.